Bom, não deu certo, mas obrigado por emprestar o carro da sua mãe pra gente fazer a prova de direção. Não precisa agradecer, já tô feliz do carro ter voltado inteiro. Eu falei pra vocês que dirigir não é tão simples, deviam ter feito mais aulas práticas. Como assim mais do que a gente já treinou no Playstation? Velho, eu dirijo desde os 7 anos de idade. Joguinho é diferente, eu nem sei como vocês conseguiram passar pela autoescola. Aliás, por que uma autoescola tão vagabunda? Porque era a única que por 50 paus dava o documento dizendo que a gente frequentou as aulas. Espera aí, quantas aulas vocês fizeram? É, nenhuma. O quê? E nem precisava, Lipo, a gente sabe o suficiente pra ensinar, tá ligado? O problema é a direção no lugar do joystick, aqueles pedais, agora a gente já sacou qual é. Na próxima a gente... Vocês estão jogando videogame demais, dirigir é outro lance. Ah, qual é? Eu quase consegui. Quase conseguiu, você derrubou 7 dos 12 cones que tinham lá. Foi melhor que o Fimose que só derrubou 6. Ah, qual é, espinha? Você teve foi um rabo enorme. Mês que vem a gente tenta de novo. E se eu não derrubar pelo menos 10, eu pago a sua inscrição. Ei, espera aí, vocês não entenderam nada. Pra passar na prova, vocês não podem derrubar os cones. Como não? Cara, como é que um cara que não consegue acertar um cone pode dirigir por aí? Por isso é que tem tanto acidente. Bom, mas eu consegui derrubar 7 e o Fimose 6. Vamos de novo, vamos voltar mês que vem. No GTA você não conseguia atropelar nem velhinha, cara. Mas se eu não derrubar 10, eu te pago 12 latinhas. Coitado, eu vou te humilhar lá na frente do examinador, Zé Ruela. Não vai sobrar um... É muito videogame, muito videogame. Ei, Osvaldo, não vai sair pra trabalhar? Tá chovendo. Você é de açúcar? Vai derreter? Tá tudo alagado lá fora. Trabalhar como? Eu é que te pergunto. Eu tô desempregada, distribuindo currículo feito doida. Mas você deixou seu emprego pra entregar comida por aplicativo porque quis. Emprendodorismo, tá ligada? Eu sou meu próprio patrão. Se você é seu próprio patrão, você é seu próprio empregado. É. É ou não é? É, sou. E eu tô falando com o patrão ou com o empregado? Com o patrão. Eu sou patrão, tá ligada? Então fala pra aquele vagabundo, daquele folgado, daquele seu funcionário, que se ele não quer trabalhar, tem quem quer. É, eu levanto o dedo aqui no bairro, parece dez pais de família agora pra pegar essa moto e entregar os delivery. Mas a moto é minha. Exatamente, senhor empresário. O senhor é o proprietário do equipamento. Homem de visão, homem que eu escolhi como marido, mesmo com a minha mãe sendo contra. Demite o vagabundo que não quer sair na chuva e bota outro. É, você tá me ofendendo. Você é patrão ou não? Tô ofendendo o empregado. É o eu, o empregado, tô ofendido. Então agora é com ele que eu tô falando? É. Ele, Osvaldo, você não enxerga que esse patrão tá acabando a nossa vida, amor? Você é um homem honesto, trabalhador. Claro que é até arriscado sair na rua com esse enchente, mas ele tá pagando o seu dia parado? Não. Ele registrou você, CLT? Não. Se você tivesse registrado CLT, ligasse e falasse, patrão, não tá dando pra sair de casa, tá tudo alagado. Você acha que um patrão bom ia te demitir quando a cidade inteira tá parada? Meirene, meu patrão é um homem bom, tá ligado? É que ele tá começando. É só ele e a moto. Ele, Osvaldo, que cabeça de empregado, hein? E puxa saco ainda por cima. Amor, pensa. Corre o risco de estragar a moto. Você tá preocupado com a moto que nem a sua? É o patrão que tá falando agora. Ah, tem razão, querido. Realmente, se a água levar a moto, cê tá lascado. Entende? Entendo. Eu não entendo é um homem de negócio com a sua competência. Manter um vagabundo sem fazer nada. Com a gente precisando de dinheiro. Pega a sua bicicleta. É véia, mas tá inteira. E manda ele fazer entrega de bicicleta. Amor, de bicicleta com essa água toda, até eu chegar na hamburgueria mais perto, eu vou tá morto de cansaço. Ei, Osvaldo, com quem que eu tô falando agora? Ah, quer saber, cê tá confundindo eu. Só perguntei com quem eu tava falando. Com o eu, empregado. Pedi as contas, tá bom? Eu me demito. Não tem mais empregado aqui. Não. Amor. Fala, Meiriane. Seu empregado pediu as contas e nós precisa comer. Monta nessa moto e vai entregar a si mesmo. Ai, meu saco. Pra você que curte artes marciais mistas com a gente, mas sabe que a zoeira nunca acaba? Duas historinhas sobre MMA. Já. Tem assistido as lutas? Tenho. Seu filhão aqui tá brilhando no MMA, mãe. Não tenho certeza. Como não, mãe? Tô morando nos Estados Unidos, fiz 15 lutas, 15 nocautes, sou campeão na minha categoria, nem assim você tá orgulhosa do seu filhão? Ah, não tenho certeza. Mas você me matriculou na academia, ganhei dinheiro paga, estou ajudando a família, eu sou um filho muito bom pra vocês. Não tenho certeza. O que que eu posso fazer pra você ter certeza? Exame de DNA, sua cara era assim quando você saiu de casa, ó. Mas sou eu, mãe. Não tenho certeza. Seu pai te abraçava? Que pergunta é essa, velho? Esquece, coisa da minha mãe. O que tem sua mãe? Ela acha que eu procurei esse esporte, por que meu pai não me dava carinho? Não entendi. Falta de contato masculino, entendeu? Mas isso aqui não é carinho de pai, dói pra caraca. Exato, meu psicanalista acha que é porque eu posso tá me punindo, entendeu? É criança interior que se culpa porque o pai é distante. Então aqui eu ganho o abraço e a porrada. Viagem, meu. Pode ser, mas você não procura uma razão pra ter entrado nessa? Porque isso aqui não é normal, né? Olha essa posição. Esporte, pô. Tá, mas convenhamos, se não fosse toda essa violência, a coisa ia parecer bem gay, né? Isso é homofobia, viu? Como assim? Essa ideia do gay que não curte esporte violento e fica fazendo balé é um estereótipo que não tem nada a ver. O cara pode ser gay e curtir isso aqui, cara. Me solta que você ganhou. Desistindo, covarde. Me solta, você ganhou. Luta que nem homem, cara. Vou chamar o joguinho. Pô, vai me julgar? Curta aí, mano. Se inscreva, vai. Outro olho roxo, velho. Alisei a bunda de uma gringa ontem no clube e ela fez isso. Pirou o cabeção. Ela é que é louca. Eu te explico. Meu inglês é um lixo, mas eu cheguei na moral. Olá! Meu nome é Lúcio José. Eu gosto de cerveja. Eu gosto de anime. Eu sou estudante. Oi, eu sou Sharon. Eu estou muito, muito louco sobre o ás-cream. Hã? Ás-cream. Hã? Meu cartão favorito é o Woody Packer. Hã? Woody Packer. Hã? I'm still doing very hard to be a Public Relations Specialist. Hã? Public Relations. Deixa eu ver se eu entendi. Hã? 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 Porque não é jogo, idiota, você mata as pessoas na verdade, na real, tá ligado? Então assim, eu não vou matar ninguém. Oi, dona Zuleika. Não, seu filho foi trabalhar. É, eu também acho perigoso, tô super preocupada. O maior rapaz que ele contratou pediu as contas. Se não mata ninguém é cinco pontos, você mata alguém é dez pontos. Só que você não vai matar ninguém, porque ele dirige há vinte anos. Porque não é jogo, idiota, você mata as pessoas na verdade, na real, tá ligado? Então assim, eu não vou matar ninguém.